E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende a analisar os gráficos de forma correta, a entender como operar, como analisar um ativo, seja para operar um suporte de existência, seja para operar uma tendência, da forma correta. Onde você vai aplicar todas as técnicas que nós aprendemos nas opções binárias, com análise gráfica, ou estratégias, assim como você gosta de chamar, que são as regras que se unem para fazer essa movimentação, e entender melhor o gráfico. Então, hoje é sábado, o mercado está fechado. Vamos para o gráfico ver o que o ativo tem a nos oferecer? Então, vamos lá. Opções. Primeiro ativo aqui, o SDZAR. Vamos dar uma olhada o que tem o SDZAR aqui. Gráfico fazendo um movimento interessante. Tem alguma coisa aqui tão clara para operar? Aparentemente, não tem nada tão claro. Se eu tiver volume na região, eu tenho mais clareza. Como eu não tenho volume, então eu deixo o SDZAR de lado. Vou para opções novamente. Euro, JPY. Ó, gráfico chegou nessa região. Olha que linda a região. Gráfico chega em região. Deixa eu ver o que ele vai fazer. Eu vou até traçar uma linha aqui para você entender o que eu estou enxergando. Estou enxergando isso, ó. Movimentação do gráfico. Chegou em região. Fazer uma entradinha aqui, ó. Tranquila, tá? Sabendo o que está acontecendo no gráfico. Ele veio um pouco mais abaixo, ó. Está vindo um pouco mais abaixo? Pegar aqui abaixo? Mas por que ele está se pautando aqui abaixo? Não tem o porquê, né, dele estar se pautando aqui abaixo. Ah, é uma região de rompimento? Ele pode estar rompendo? Eu vou entrar com mais duas taxas, porque ele não tem força para isso, ó. Ou ele vai se pautar aqui, ou ele vai se pautar aqui. Pessoal, eu utilizo essas técnicas aqui da análise gráfica todos os dias. Se você quiser chamar de estratégia, não tem problema. Uma estratégia que você pode utilizar todos os dias para operar opções binárias, mesmo você sendo um trader iniciante. Você pode aplicar isso todos os dias e ser lucrativo. Só que para isso, você tem que ter a técnica correta, você tem que ter o entendimento correto, você tem que ter a capacidade de entendimento e análise no gráfico. Está lá, ó. Fiz a minha primeira entrada aqui nessa região. Como todos que me seguem, eu falo das regiões. Fiz a minha primeira entrada nessa região. O que aconteceu? Ele continuou o movimento e foi numa região mais abaixo. Pronto. Entendi o movimento. Entendi o que está acontecendo. Fiz a minha entrada. Por isso que você operar um suporte de resistência, você tem que levar em consideração a tendência, região, contexto gráfico, para você entender quais são as melhores oportunidades. Então, você pode entender isso como uma estratégia para aplicar todos os dias aqui em opções binárias e ser lucrativo. Operando em qualquer tipo de corretora, tá? Pode ser que Option, Cotex, Binomo, Olymp Trader, o que mais? Fala aí. Não sei o que, Pocket. Tem tanta corretora, gente? Agora, independe de corretora. A gente se baseia o quê? Nos gráficos. A gente estuda os gráficos e opera os gráficos, como eu fiz aqui, ó. Em Euro JPY. Entrei com três taxas. Essa primeira não foi computada, né? Que foi um rompimento aqui. Dentro da mesma operação. Então, dois para uma. Terminamos positivos aqui na operação. Vamos ver mais um ativo aqui. Euro GBP, ó. Euro GBP. Sobe um pouquinho. Se ele subir, eu vou pegar ele na descida. Sobe mais. Vou pegar ele aqui no meio do caminho, ó. Hoje é sábado, né, gente? Está um tempo lindo lá fora. Apesar que está muita chuva aí para o sul do país. Aqui está um tempo lindo aqui no litoral. Quero ver se eu passeio ainda. Vou aproveitar um pouco com a família. Então, eu não vou ficar muito tempo aqui na frente do gráfico. Vou trazer o que eu tenho que trazer para vocês. Vou trazer o recado que eu tenho que trazer para vocês. E aí, vou dando andamento aqui na minha vida. Quando você aprende essa estratégia simples, objetiva e lucrativa, você sabe o que está fazendo. Olha aqui. Gráfico. Fez movimentação. Eu acompanhei movimentação. Chegou em região. Não está no seu destino final. Vou seguir queda. Todos os dias você pode aplicar isso aqui. Olha que coisa linda. Olha que movimentação linda. Gráfico fez, gráfico chegou, gráfico fez movimentação. Padrão aqui. Fiz a minha entrada dentro da mesma movimentação de queda. Seguindo o quê? Seguindo aquilo que o gráfico está me mostrando. Gente, quando você tem as técnicas bem definidas, quando você sabe o que o gráfico está fazendo, a coisa se torna tão simples. Então, vamos chamar de estratégia para você entender. Tem gente que gosta. Essa estratégia pode ser aplicada todos os dias, mesmo você sendo um trader iniciante, onde você vai aprender como analisar o gráfico de forma correta. Por isso que eu deixo aquele e-book sobre os padrões de vela. Eu deixo esse e-book aqui sobre padrões de vela para você aprender um pouco mais. justamente esse momento exato de aplicação da entrada no fechamento da estratégia da análise gráfica, onde o momento da execução é o padrão de vela. Então, esses padrões de candle faz parte da estratégia para você operar todos os dias a análise gráfica aqui no gráfico. Você pode fazer o download deles, que está aqui o link no meu canal. Está aqui, treinamento hunter. Cuidado com falsos perfis. Você vai entrar aqui, mensagem fixada. Vai ter dois links para você fazer o download. Você baixa, estuda. Aqui você vai ver resultados dos alunos, como o Leandro batendo meta, Jair batendo meta, Fábio Oliveira batendo meta, o meu que é ZDEC batendo meta, as aulas que eu subo para o YouTube, o Michel batendo meta, finalizando mais uma semana com êxito. Olha só os resultados do Michel. Todos os dias positivo. E assim por diante. Então, entra aqui, você vê o Hernani dando aqui um testemunho lindo. Você vê o que o Carlessandro sacou R$440,00, deixou R$15,00, depois foi de R$15,00 para R$210,00 e assim por diante. Aqui são os alunos que eu posto todos os dias, o Wagner aqui batendo meta. A Bel batendo meta, o Jonathan batendo meta, e assim por diante. Então, entra aqui, baixa o e-book, acompanha os alunos para você entender um pouco mais como é a realidade de um aluno que sabe realmente como fazer e como acompanhar a análise gráfica. Olha, eu ia mostrar o meu Instagram para você, mas eu estou vendo o gráfico chegando em uma região ali. Não, recolheu, agora não dá para continuar o movimento. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato comigo, é só mandar uma mensagem aqui no direct, Cadu Rinaldi. Lembrando que o treinamento ainda está com 60% de desconto. Tem o bio aqui, tem o link também, com o meu WhatsApp, tudo sobre a forma de aquisição. No link aqui da descrição do vídeo também tem, torne-se meu aluno. Então, aqui no direct do Instagram, caso você queira tirar alguma dúvida comigo, saber um pouco mais, o acesso é vitalício, é para a vida toda. Então, uma vez que você entra no treinamento, o seu acesso é para a vida toda no treinamento. Você vai aprender a análise gráfica de forma correta, ao passo que aprendendo a análise gráfica de forma correta, você vai entender como aplicar essas estratégias todos os dias no gráfico, para ser lucrativo, e entender como é que funciona o gráfico de uma forma correta. Porque o que eu mais vejo por aí, gente, é o pessoal aplicando abobrinha no gráfico. Não tem técnica, não tem conhecimento, não tem lógica, não tem razão as movimentações. A partir do momento que você não sabe o que é uma análise do gráfico, não tem como você ter um entendimento lógico da movimentação. Compreendeu? Você é capaz de operar de forma simples, de forma tranquila, de forma objetiva, desde que você coloque essa estratégia todo dia, todo dia você pode aplicar essa estratégia, mesmo você sendo um trader iniciante, independente da corretora, você pode lucrar todos os dias, desde que você se aprimore em seus estudos, desde que você saiba o que você está fazendo, desde que você saiba como operar da forma correta e como analisar o gráfico. Está lá, mais uma entrada. Olha o que eu fiz aqui. Eu coloquei uma linha aqui só para você entender. Olha essa região. Olha a análise que eu fiz. Aqui é uma bandeira, bandeira de alta. Quem é do treinamento, que já viu as figuras gráficas, entende o que eu estou falando de bandeira de alta. De repente o gráfico foi buscar regiões. Quando ele veio buscar regiões, pronto, encaixou aqui uma estratégia para eu fazer uma entrada de venda naquela região. Essas estratégias, eu falo estratégia, mas é para você entender, você que está chegando aqui no canal, são técnicas que a análise gráfica nos ensina todos os dias. Então, todos os dias eu aplico essas técnicas, que você pode entender por estratégia. Estratégia simples, onde você aplica todos os dias em opções binárias, mesmo você sendo iniciante, pode ser em qualquer corretora, independente. É você entender como funciona o mercado. Cadu, mas você está operando o ATC. Não importa. O que eu faço no mercado aberto, eu faço no ATC. Inclusive, tem muitas pessoas que só conseguem operar o ATC por causa de horário, por causa do tempo na vida. Não tem tempo de fazer isso no mercado aberto durante a semana. Então, você pode aplicar essa estratégia no mercado fechado, chamado ATC? Sim, você pode aplicar em qualquer mercado. Inclusive, Euro JPY. Aqui eu fiz aquelas duas, três entradas, três taxas. Euro GBP, seguindo uma tendência. Euro GBP fazendo uma correção. Então, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui para a gente fazer. Euro GBP, o SD, SGD, é aquele gráfico, né, que só aparece no final de semana. Vamos ver o que nós temos aqui para trabalhar com ele. Ó, ó. Está rompendo região, está fazendo movimentação. Meu dedinho está coçando para fazer uma entrada nele. Deixa eu dar uma olhada. Não, já reverteu o SD, SGD. Vamos para o ultrativo? É, deixei de entrar, fiquei pensando ali. Vamos aplicar a estratégia que a gente aplica todos os dias, hein. Estratégia que a gente aplica todos os dias aqui nos gráficos, onde você entende realmente como funciona o gráfico, analisando o gráfico de uma forma correta, onde você entende de forma clara as movimentações e entendimento. Uma vez que você sabe como operar um suporte e resistência, uma vez que você sabe como operar uma tendência, o que cabe a você? Cabe a você aplicar de forma correta. Como assim, Cadu? Aplicar de forma correta a estratégia, ou seja, a técnica, né. No treinamento, você estuda um passo a passo, passo a passo, detalhe por detalhe, como utilizar essa estratégia todos os dias. Que estratégia é essa que eu estou falando? Análise gráfica. É um conjunto de regras, um conjunto de técnicas que você aprende a analisar o gráfico de uma forma simples, objetiva. Deixa ele vir buscar um pouquinho mais aqui, que eu ia pegar mais um. Ah, já recolheu. todos os dias, porque todos os dias o mercado é igual. Todos os dias o mercado é igual. Então, todos os dias você pode aplicar essa técnica, todos os dias você pode trabalhar as portas de resistência. Olha, eu ia pegar com mais duas taxas, olha, ele rompeu. Ela rompeu a região. O SD, deixa eu ver, se ela romper, o SD, HKD. Deixa eu ver o que ela vai fazer. Está rompendo região, está chegando ali em região, não tem problema. vou pegar ela aqui embaixo. Tomei um loss, acontece, o que eu não posso é tomar loss atrás de loss. Uma coisa é acontecer uma movimentação. E olha o detalhe, quem me segue no canal aqui, ouve isso de mim. Olha o par de moeda que eu tomei loss. O SD, HKD. é um par de moeda que você não vê nunca aparecendo durante a semana. Então, eu sempre falo para o pessoal, fuja desses pares de moedas. Eu estou aplicando aqui para mostrar para você o poder da análise gráfica. Agora, tem o seguinte, a análise gráfica é tão maravilhosa que quando, mesmo que você toma um loss, o que acontece? Você é capaz de ter um entendimento e ir lá e corrigir o movimento. Tranquilo, tranquilo, olha que entrada linda. Vamos fazer o fechamento aqui da estratégia? Vamos lá. Está lá. O que eu fiz em todas essas entradas? Gente, eu simplesmente fiz as marcações das regiões de forma trabalhando suporte e resistência. Suporte, suporte, suporte. E onde eu tinha mais um suporte? Eu tinha mais um suporte nessa região. Olha o que aconteceu. O gráfico, ele trabalha em regiões de suporte. Olha só esse movimento. Ele veio e ficou trabalhando em suporte e resistência. Depois que ele rompeu esse canal, ele foi trabalhar em outra região. Rompeu, foi trabalhar em outro canal. Voltou. Quando ele voltou aqui, eu imaginei que ele pudesse trabalhar novamente nesse canal. O que ele fez? Não, ele não quis. ele rompeu. Mas eu assim entendi. Entendi o que? O movimento lógico do gráfico. O movimento veio buscar aqui embaixo. Aí eu fiz a minha entrada aqui já corrigindo essa movimentação. É isso que às vezes acontece e não acontece com você ou acontece com outras pessoas. Não tem esse entendimento. Então, essa é uma estratégia que você pode aplicar todos os dias trabalhando suporte e resistência de forma correta. Porém, contudo, todavia, existe um contexto para se aplicar tudo isso. Existe uma forma de analisar o gráfico como tudo isso. Quando o preço faz o rompimento dessa região aqui, eu entendendo desse rompimento, ele veio buscar essa outra situação. Por que o Cadu já fez a compra aqui, já corrigindo? Porque esse gráfico, ele está trabalhando correções seguindo tendência de alta. Então, eu sei que eu estou a favor das tendências, eu sei o que eu estou fazendo no gráfico. Então, essa estratégia você pode utilizar todos os dias. Mas, para isso, você tem que fazer o quê? Aprender contexto gráfico, aprender regiões, aprender as tendências trabalhando, aprender padrão de vela, aprender a hora exata de fazer a negociação. E aí, você aplica isso todo dia de forma correta. Uma estratégia simples que funciona, independe de qual corretora seja, mesmo você sendo um trader iniciante. E detalhe, mesmo você estando em OTC, como aqui estou. Então, entradinha aqui em USDHKD, 2 a 0 em taxa, tomei o se bendito loss que ela rompeu, 2 a 1, Euro GBP 3 a 1, Euro GBP 4 a 1, Euro JPY 5 a 1. Para um sábado, está um dia lindo lá fora, apesar que está chovendo muito no Rio Grande do Sul, onde é lindo fazendo um 5 a 1, tranquilo, sendo lucrativo, e você pode também aplicar todos os dias isso e bater suas metas, como você viu os alunos ali. É por isso que eu tenho um treinamento onde eu ensino passo a passo todos esses detalhes. Caso você tenha interesse, o seu acesso é vitalício e o Tira Dúvidas é direto comigo. Você que está cansado de perder dinheiro, você que só quebra capital, você que não entende nada da análise gráfica, você vai aprender desde um iniciante, ou um avançado que não tem resultados, como fazer a verdadeira análise gráfica. Você viu aqui que em poucos minutos bati meta, tranquilo, quando houve um rompimento na região ali e eu tomei um loss, rapidamente já entendi com a análise do gráfico, que é essa estratégia que você pode fazer todo dia, e fiz uma entrada ali recuperando até o loss que eu tomei. Você pode fazer a quizão a qualquer hora do dia, a qualquer momento da noite, a 24 horas o acesso, os links estão abaixo aqui na descrição, onde está escrito Torne-se o maior aluno ou lá no banner do canal do YouTube, onde está escrito lá treinamento, você será muito bem-vindo e eu te vejo do lado de cá. Aproveite essa super promoção e eu vou ficando por aqui, hoje é sabadão, fique com Deus, não esquece de deixar um like, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de ativar o sininho de notificações e eu te vejo amanhã numa super aula, num super trade, fica com Deus. Fui! Fui! Fui!